A gente tá aqui, né, se abrigando dessa chuva que caiu em toda a região metropolitana aqui de Goiânia. A gente vê aqui pelas imagens, né, do Santiago, vou pedir pra ele mostrar que o trânsito por aqui segue normalmente, né, é um ponto movimentado entre Goiânia e Goianir, Inhumas, as pessoas que trabalham na capital moram nessas cidades. Agora, vamos lá. No interior, a gente tem aqui um levantamento, a última atualização feita, né, pelo comando do patrulhamento rodoviário da Polícia Militar, que na G.O. 164, no município de Quirinópolis, cerca de 40, 50 manifestantes ainda continuavam a protestar de maneira pacífica. Na G.O. 206, também ali na região do município de Quirinópolis, o mesmo tipo de mobilização, de manifestação. Na G.O. 080, na cidade de Goianésia, a rodovia é interditada no sentido Jaraguá-Goianésia, também em torno de 50 manifestantes, ainda de acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás, fazendo essa manifestação pacífica, sem queima de pneus e liberando carros, né, pra carga viva, idosos, alimentos perecíveis. Na G.O. 060, em São Luís de Montes Belos, é cerca de 80 pessoas manifestando também, de forma pacífica, sem essa queima de pneus. Na G.O. 174, em Montevideo, sentido Quirinópolis, né, a gente vê que há uma concentração maior de mobilização nessa região de Quirinópolis. Ali, um número menor de pessoas, cerca de 30 manifestantes também. E, em todas essas situações, liberando, não aquela interdição total de duas pistas, e liberando, né, pra esses casos de emergência. Daqui a pouquinho eu volto, Branquinho, pra atualizar aí outros pontos aqui no Estado.